Ai, para! Tô com uma sensação que tem alguém atrás da porta. Decredo! Ai, Jesus, que susto! Tá empreendido, né, seu irmão? Que susto! Não, não... Meio passo pra trás, por favor, querida, que tu não entra. Caraca, saiu entrando, velho, não respeita. O quê? Tá lá, se arrastando. Poxa, gente, criança de hoje em dia parece que não respeita os pais, não. Onde já se vê, onde já se vê. Tu tá preparado pra nossa rotina da madrugada, meu filho? Tô. Cara, vocês vão ver hoje minha rotina da madrugada com o cachorro, que é isso aqui, ó. Que cachorro, alguém? Eu não sou cachorro, não. Blá de coração, cachorro, blá de coração. É, uuuuh... Uuuuh... Com o cachorro e com o bebê recém-nascido, que é meu filho, John. Tá lá embaixo com o pai, tá? A gente vai agora jantar, porque já tá tarde, tipo assim, já deve ser umas 9 horas. Tô perdi o dia na hora, gente. Porque é assim mesmo, tá? Vida de mãe, a gente fica perdida nas coisas. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Nem cabelo dá tempo de pentear, ó. Oh, ainda bem que eu já tenho marido, Jesus. Glória. Uuuuh! O que que essa criança de 24 dias tá fazendo dormindo uma hora dessa? Não era pra tá dormindo, amor, que vai ficar acordada de madrugada. E aí, são que horas? 9 e 15. Tá ótimo. Fala pra eles, quem que fica acordado de madrugada? Eu? Eu, sempre. Diego, ó. Eu gosto de contar a verdade, sabe? É verdade, fica até umas 3 horas ele com o olho abertão. Tá mentira, eu não gosto dessas coisas, meu. Eu ia jantar agora, mas vou aproveitar esse momento que o João tá dormindo pra eu poder tomar meu banho, sabe, gente? Porque senão daqui a pouco ele acorda chorando, pedindo peito, peito, peito. E eu tenho que dar na hora, entendeu? Porque senão ele fica gritando, né, gente? Ele berra. Para te ir o banho, daqui a pouco eu janto. Achei muito que o príncipe fosse sentir uma ciúme do João, mas até que tá de boa. Pô, eu sou tranquilão. Na noite passada eu não dormi. Acho que essa não vai ser diferente. É verdade. Pô, meu banho, o tiro do João durava como? 40 minutos. Agora tá durando 40 segundos. Mas a gente não tá no começo, não. A gente tá dando graças a Deus. Problema nenhum. É, tá bom. Então eu fico nervosa, eu escuto... Aí eu já... Tem que amar, gente. Eu sou desse jeito. Minhas roupas de dormir ficam tudo aqui nessa gaveta. Escolher uma aqui? O que tu acha? Tá lindo. Tá bom. Esse vestidinho que eu coloquei ele é pra amamentar, cara. Essa partezinha aqui solta. Então é top pra madrugada, tá ótimo. O João sentiu vontade de comer? A gente vai lá e bota pra fora. Vamos ver o bebê. Cheguei o banho mais rápido da minha vida. Meu Deus, bota a chupeta, gente. Fiquei chupeta pra distrair ele. Ele tava chorando, amor? Tá. Ô, Deus. Você é de falta da mãe, né, meu filho? Você é de falta do leite. Não, é da mãe. Quem tá chorando, filho? Ai, ai, ai. Vem, filho, mamá. Vai comer primeiro que a mãe. Desse pode mamãe cheia de fome. E o neném como primeiro, né, gente? Graças a Deus. Que gostoso. Ai, cara, eu acho que o John já engordou algumas gramas. E ele tá muito fofo. Porque a cabeça tá maior. Papai trouxe a água no ritmo de Natal, né? Toda vez que ela dá uma mala, ela fica morrendo de sede. Tá com sede? Bebeu água? Nossa. O que vai com essa câmera? Eu odeio câmeras. Nossa. Meu Deus do céu. Vou esquentar quentinha, cara. Que é da comida que a gente pediu mais cedo. Olha o prato do Diego, meu Deus. Olha uma olhada na beleza. Acho que é um frango com um negócio. Tu quer, príncipe? Não quero, não. Nem o príncipe quer. Esse molho é maravilhoso. Não vai querer? Não, obrigado. Meu Deus. Eu falei da comida do Diego, mas dá uma olhadinha na minha. Pô. Greda. Dá pra você adorna. É aquela quentinha que vem tudo misturado, sabe? Daí deu nisso, gente. Mas pelo menos é gostoso, né, amor? Eu? Não sabia. O John tá bem aqui do ladinho. Você já capou. Trocar essa fralda de cocô daqui a pouco, meu filho. E trocar essa roupa também, que... Nossa, tá tudo a ver essa roupa. Bem... Bem bonita. Ô, outra aqui. Acho que ele tá querendo alguém. Nossa. Tô precisando ir pra essa mesa, gente. Um segundinho e me ver direito. Ei, ei. Que bagunça é essa, meu filho? Quer jantar também? Mete o pé. Nesse jantar especial só faltou um suco de laranja, né? A gente batida no liquidificador, feito pelas mãos de meu marido. Só eu. Daqui a pouco eu faço, quando a gente come de almoçar. De almoçar? Jantar, jantar. Nem acabei de comer. E o John quer peito de novo. Ei. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ei, ei. Fechou? Fechou? Vem, vem. Uma coisa que eu e o Diego, a gente tava reparando muito, cara. É que aqui na frente do cabelo do John, ó, caiu tudo. Já tá naquela fase de troca de cabelo. Tá caindo, gente. Caindo, né? Sabia, não? Não. Vou pesquisar aqui no Google como o cabelo da criança cai. Como? Por quê? Por quê? É normal. A queda dos cabelos recém-nascidos está relacionada à interrupção dos hormônios maternos transmitidos ao bebê durante a gestação, pós-nascimento. O que faz com que os fios entrem em repouso e se desprendam. Entendeu? Uma perda de tempo. Ok. Show de bola. Achei que meu suco de laranja não ia sair, mas veio, hein? Que isso. Vai sair melhor do que muito restaurante. Não? O John tá aqui ao dormir no colinho do pai. Minitinho, tudo largado. Daqui a pouco ele desperta. São 11h44 da noite agora. A gente vai subir pra cama, né, Gê? Sim. E tem que trocar também a fraldinha do John de cocô. Que noite! Vamos sim! Já despertou agora, ó. Começa a madrugada longa. Ainda bem que hoje tem NBA aí. Meia-noite vai até as duas da manhã. Nada a ver. Nada a ver. Vai sentir xixi. Nossa! Será que tem cocô aqui? Ai, que noz. Nossa! Muito! É sério? Calma, deixa aí. Caraca! Eu troca a fralda dele todo dia. Tem que deixar a mamãe fazer um pouquinho também. Tá muito peda. Meu Deus do céu! Diego, tem os alfaces. Passa aqui, irmão. Ele tá rindo, velho. Tá aliviado, né, filho? Caraca, velho. Comi brócolis, eu acho. Vai ter que ver. Na madrugada é o papai mesmo que levanta pra limpar a fralda, né, Diego? Ó, bumbum. É, né? Fala fralda. Fala um bom muito, hein? Os less fora. Bote, fora da pomada. O bravo, meu bebê não vai ficar azar. Pronto. Espalhe isso aí direito. Espalhe, olha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ué, filha, o bumbum. Fez xixi na parede todinha. Aqui também. Isso. Depois dessa luta com a fralda, nosso pacotinho tá aqui no berço, ó, gente. Vocês acreditam que ele vai dormir aqui? Sim. Eu não acredito lá. Como é que fica? Tão pequeno já tem suas decisões, né, filho? Caramba, eu não gosto de berço. É. Eu não quero. Coisa mais fofa, né? Todo embrulhadinho. A gente colocou essa roupinha bem quentinha nele. Tá vendo, galera? Era bonitinha, né? Pra fazer ele pegar no sono. Vou apagar as luzes daqui do quarto. Vou apagar aqui também. Vou deixar só essa parte aqui do castelo. Tô, meu. Mas daqui a pouco acorda. Vamos lá pro quarto, porque aqui ele não fica. Então eu vou ter que botar ele pra dormir lá comigo. Ele costuma dormir assim, ó, em cima da minha barriga. Partiu. Vou dar o caraquinho aqui pro Diego. Pra eu poder escovar o 10. Tá doando, meu filho? Tá doando? Vai ser a cara gordinha, gente. Não é. Não é pra ver. Ei, sono. Boa noite, filho. Boa noite. A caminha do príncipe é aqui agora. Tá vendo, gente? Porque ele faz o xixizinho dele. Não vai dormir com a gente na cama mais. Por causa do John. Tá, filho? Você compreendeu. Ah. João tá apagadaço aqui no colo do Diego. Eu acho que ele vai dormir aí no colo hoje. Se ele ficar assim, né? Mas ele acorda daqui a pouco. Beba água antes de dormir. Vamos apagar a luz. São que horas é meu celular? Uma e dezoito. Uma e dezoito da manhã, gente. Tá cedo. Daqui a pouco eu tenho que acordar pra dar mamar de novo. Então eu vou aproveitar esse soninho do John pra eu deitar aqui e apagar. Daí, coberta. Diego gosta de ficar assistindo os jogos aí. Não é nem Flamengo e ele fica assistindo. Não é nem futebol. Ah, tá, gente. Então eu vou pegar, apagar um pouquinho aqui e ele vai ficar ali com o John. Depois ele me acorda e coloca o John no meu colo pra aproveitar esse meu momento. Já tá. O celular acabou de despertar. Cara, são três e sete. Enquanto eu tô aqui, o Diego descanso. Porque daqui a pouco ele vai ter que levantar pra poder trocar a fralda. Mô. Mô. Coloca ele pra arrotar. Meu Deus. Acabou. Acabou. Cuidou, mamãe, pra ver o John? É? O príncipe cansou e foi pra caminha dele. O Diego trocou toda a fralda do John e agora ele foi ver que molhou as costas dele todo xixi, gente. Olha isso. Sobrou pra mim agora. Tô vindo aqui pegar uma roupinha dele. Outra roupa. Meu Deus do céu. Isso tudo, quatro horas da manhã já. Ai. Que por céus. Look da madrugada. Enfim, tudo pronto pra dormir de novo. Som de útero na TV, pro bebê dormir mais rápido. E bora lá, porque ele tá com um olho gigante. Acordadão. Boa noite, lindo. Boa noite. Boa noite. Vamos com Deus Bom dia Bom dia Bom dia Já amanheceu o nosso dia Cara, as madrugadas são muito curtas Sério, ó Dá pra ver aqui pela janela A luz já do sol Meu John Ele tá quase falando Tá reparando? Ai Diego tirou a roupinha dele Daí a gente viu que tá um pouquinho úmida Então a gente vai ter que trocar de novo de roupa, gente Vamos ver como é que tá o tempo hoje A lá tá meio nublado Tá vendo? Não parece que o sol vai aparecer hoje, não Ih, tá chorando Olha o look desse soldado, desse guerreiro Gostou, Príncipe? Gostou Essa meia que o papai botou ficou Tudo a ver com o look Ele tá aqui mamando e eu tô reparando que caiu mais cabelo ainda Ó aqui na lateral, gente Caraca, vai chegar amanhã, acho que ele vai tá careca Se vocês quiserem ver um pouquinho mais da nossa rotina Deixa o like nesse vídeo, tá bom, gente? Se inscreve no canal, né Diego? Sim, claro Um beijo e até o próximo vídeo Fui Eu sou o Brasil Ai, para